Música Mais forte podcast começando e é com muita alegria Que eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui Buscando força e coragem na palavra de Deus Buscando conhecimento, buscando ouvir de tantos testemunhos que nos edificam Que fazem com que a gente viva com mais fé, com mais força, com mais esperança Com mais alegria e com mais paz Sejam muito bem-vindos Se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe Nós temos vários episódios que já passaram que são incríveis Cada história impactante que vai transformar a nossa vida Que vai fazer com que a gente acorde e fale O Senhor é bom, o Senhor tudo pode Assim como Ele pode na nossa vida Ele pode transformar a sua vida também Hoje a minha convidada tem um testemunho de fé Um testemunho de transformação Um testemunho do que Deus pode fazer quando nós damos abertura para que Ele faça Quando nós escolhemos servi-Lo Como a gente vive diferente, com mais paz Com mais alegria Para esses dias que são tão difíceis Que são tão complicados Eu tenho certeza que você vai sair hoje daqui Com tua fé renovada e fortalecida E a tua vida vai ser um testemunho também De tudo aquilo que você vai viver com Cristo Eu quero dar as boas-vindas para ela Essa mulher linda, transformada, liberta por Jesus Liberta por Cristo Ela que tem um testemunho muito impactante Que viveu na homossexualidade por alguns anos Que viveu na transexualidade por alguns anos Ela viveu como homem trans E nós vamos falar sobre o impacto desse encontro com Jesus E como a sua história de vida começou Desde o seu nascimento até os dias atuais Após o novo nascimento em Cristo Então seja muito bem-vinda, Suzana, querida Obrigada, Karina Que alegria estar aqui com você Olha, alegria minha Eu tenho acompanhado a sua história Que bênção Acompanhado como você tem sido testemunha do poder de Deus Como você com tanta graciosidade Tem passado a palavra de Deus Porque muitos querem fazer acontecer pelos próprios méritos E se esquecem do poder de Deus E às vezes se amedrontam quando é para dar um testemunho de fé Exatamente E você encoraja outras pessoas Não só a buscarem a Cristo Mas também não se amedrontarem diante daqueles Que querem zombar daqueles que têm fé Que querem muitas vezes te colocar para baixo E você está seguindo firme Eu louvo a Deus pela sua vida E desejo que você continue até a eternidade Porque eu não largo mais a mão de Deus Eu não largo mais a mão de Cristo Exato E você não pode se acovardar, né? E negar a nossa fé Porque Jesus, ele transforma Então, muitas vezes nós somos, né? Fortes, corajosas Até falo isso no meu livro Quero muito ler Para as nossas próprias vontades, né? A gente vê o mundo que está seguindo assim Ah, você faz o que você quiser Você tem que ser Isso é ser livre Isso é você ter coragem De viver os seus sonhos Viver todas as suas vontades Mas eu sempre digo Que força e coragem Quando a gente não coloca na direção certa Ela não vai trazer os benefícios Que a gente mesmo acha que vai conquistar Porque tudo é uma ilusão A gente viver em função de agradar a nossa carne É, é uma ilusão Não vale a pena, porque é muito passageiro É E Suzana, você está com que idade? Eu tenho 31 31 31 31, você que nasceu numa família cristã Pelo que eu sei, né? Sim E como que foi para a sua família? Você, desde pequenininha, Suzana Você teve uma educação cristã? Porque muitas vivem numa família cristã Mas, às vezes, não frequentam a igreja Ou não ouvem a palavra É uma família que tem só uma nomenclatura de católico Ou de evangélico Mas não vive o evangélico Você vivia e presenciava o evangélico na sua casa? Desde pequenininha, já batizei no bebezinha Já cresci no berço evangélico Você era de família católica ou evangélico? Eu era evangélico Evangélico? Mas você batizou pequena? Com três meses É a tradição da doutrina Ah, lá era de bebezinha E daí você ia na igreja com a família Depois foi crescendo na igreja Exatamente E você, enfim Você começou a sua adolescência Você chegou até, a gente vê muitos com crise de identidade A partir da adolescência Hoje em dia, cada vez mais cedo A gente está vendo, né? Na sociedade Isso sendo normalizado E cada vez mais antecipado, né? Cada vez normalizando mais, né? Como que foi pra você o primeiro contato? O primeiro namoro? Que eu sei que você namorou primeiramente um menino Sim Mas só que quando eu ainda na infância Eu tive o meu primeiro beijo lésbico Já na infância? Com que idade? Eu não me lembro Mas era bem novinha Na faixa de uns 10, por aí E ali você sabia que era algo diferente? Ou foi levado numa brincadeira? Uma brincadeira Eu estava dormindo na casa dessa pessoa, né? Que também era da mesma idade que eu E ela me falou pra mim A gente dormia junto, né? Era criança E ela me disse assim Eu vou brincar de namorado Aquilo me soou estranho Mas só que... E eu deixei levar Mas só que naquele momento Eu não gostei Foi sentir nojo por ser o primeiro toque ali, né? Beijo e tal Não gostei Mas só que ali pode ter sido plantada uma semente, né? Por mais que eu não tenha gostado E depois eu tive também um trauma Na minha pré-adolescência Que eu também não gosto muito de te comentar Mas eu tive um trauma Onde eu vi o homem como perigo pra mim E eu creio assim Tudo que aconteceu pode ter sido tipo Eu querer me tornar homem como defesa Sim Tipo um abuso, algo assim Que você sofreu Que você se viu indefesa E falou não Eu não quero ser o lado sensível da história Exato E depois eu tive relacionamentos com o homem Mas só que na época do colégio Eu tinha uma professora que Que ela chamava a minha atenção Mas só que até então Eu não identificava que Que era aquilo Porque era uma amizade fora do comum Porque naquela fase Eu não identifiquei Que eu tenho desejo por mulher Aí eu Mas só que era muito estranho Porque eu queria muito vê-la Tipo assim O dia que eu teria aula com ela Eu queria me vestir melhor Não ansiava pra vê-la E aquilo foi estranho Mas depois engatei namoros heterossexuais E até que chegou o ponto De eu me interessar E identificar que eu tava mesmo Tendo desejo pra mulher Então Nessa primeira fase Você tinha abertura pra conversar com a sua mãe Enfim, ou com o seu pai Como você tinha pai e mãe presente? Tinha Era assim Eram presentes Mas só que era muito reservado Fechado Fechado Até quando eu fui menstruar Eu não sabia o que era menstruação Porque a minha mãe Eu não sei se A tradição dela Ela tinha vergonha Eu acho E eu lembro Quando eu Menstruei a primeira vez E eu achei Eu vi aquilo Eu falei assim Meu Deus, que é isso? Aí eu fui conversar com ele Com a minha mãe Com a minha irmã Mãe, eu acho que tô doente E foi onde eu descobri Que era a menstruação E eu cresci com um bloqueio A menstruação Porque eu cresci vendo Que a menstruação era uma coisa Que não era normal Pelo fato desse Ter escondido isso de mim E eu criei um bloqueio Eu odiava menstruar E tudo levou Depois no final Eu entender E depois Quando eu voltei Depois de toda a transição Quando eu Foi destransicionar Eu orei pra Deus A minha Aceitação Pra eu voltar a menstruar Porque quando eu tomava hormônio Eu não menstruava mais E pra voltar Eu orei Senhor, eu preciso Da minha aceitação E hoje eu lido isso Na maior tranquilidade Eu já não gosto, não Mas tenho que lidar É Oh meu Deus, céu Mas deixa eu te contar Você falou, né Desse trauma Que você teve, né Com o sexo oposto Vamos dizer assim Que a gente não vai entrar No profundo Eu nunca contei Nem pra minha mãe Ninguém sabe Então Eu guardei isso Tipo assim Eu tô desabafando Isso, né Agora Porque tem influência Outras pessoas Pode acontecer isso E leva Aquele trauma E a gente vê até Pessoas que depois De muitos relacionamentos Às vezes Acaba tendo Um trauma Por conta de traição Ou porque Sofreu alguma violência Exato E depois Parte pra homossexualidade Eu já reparei Isso pode acontecer Por criar Um trauma Com o sexo oposto Exatamente E você acredita Que recentemente Depois de muitos anos Eu vi essa pessoa Recente agora Eu atendi Eu sou barbeira E eu fiz cabelo e barba Dessa pessoa E não tocou no assunto Essa pessoa Nem falou nada Conversava como que Nunca tivesse acontecido nada E você também Não falou nada Eu tratei ele Como eu trato todos os clientes É pra gente Quanto é Quão é importante A família Lidar com essas questões De uma forma Um pouco mais leve De conversa A gente como pai Como mãe Ter essa Essa liberdade Que tudo que é relacionado Com o secreto Com o que é muito tabu A gente Hoje mais ainda A internet Acaba ocupando Um lugar Onde os adolescentes As crianças Acabam indo buscar Respostas Para perguntas Que eles não têm E nisso Acaba se encontrando Tantas coisas É importante a gente Como Autoridades Na nossa casa Temos essa liberdade Criar esse laço De afeto De liberdade Pra deixar Com que ele viva tudo Mas que eles Tenham o conhecimento Das coisas que existem Pra que a gente Tenha um direcionamento Bíblico Do que é Exatamente Do quais são Os padrões Que Deus Desejou pra nós Que ele desenhou Que ele estipulou Pra que as pessoas Vivam em paz Porque eu sempre falo Muitos acham a Bíblia Como Enxergam a Bíblia Como algo Que vai nos limitar Algo que vai nos podar Que vai tirar Nossa alegria O nosso prazer Não é bem assim E essa é a diferença Porque o prazer Tudo que está fora Da Bíblia E que pode nos dar Um prazer É um prazer Momentâneo É um prazer Que vai levar Uma perdição Por caminhos Errados E que não vão Trazer paz E você mesmo Tendo conhecimento Assim Da palavra Você entendeu Que você teria Que viver Aqueles Aquilo Aquele desejo Que você estava Tendo Como foi pra você Lidar com esse Os teus próprios Pensamentos O teu emocional Porque eu acredito Que é um duelo Da mente Exatamente Karina Foi tão difícil Pra mim Aceitar Eu estava Num namoro De quase Quatro anos E eu me peguei Ali Apaixonada Por uma colega Minha de trabalho E quando eu tive Aquele sentimento Eu gosto Dessa mulher Foi muito difícil Eu chorei Horrores Eu ia Debroçava No avante do carro Chorava Chorava Quando ninguém Estava me vendo E uma vez Eu liguei pra minha mãe Disse Mãe Ora por mim Porque Eu estou com um problema Muito sério Mas Eu não consigo contar Pra senhora Mas só que eu não tinha Coragem de falar Mãe Estou gostando de uma mulher E eu fui Empurrando com a barriga Aquele desejo E chegou o ponto Que eu falei assim Eu vou abrir mão Parei de ir pra igreja E foi onde eu Falei assim Eu comecei a descobrir E você foi namorado Da época Você chegou a falar Algo Não foi ser depois Só que daí Eu também não tive coragem De declarar pra essa moça Que trabalhava comigo Eu gostava dela Só que eu não tive coragem Hoje assim Você olhando Você talvez Percebe que Que fosse Uma admiração Ou algo assim Que você foi alimentando Nem tudo é Nem tudo é preciso viver De forma carnal Exatamente A gente vê que é um amor De mãe Amor de irmã Amor de amiga Muitas A gente pode estar Admirando Amor até As pessoas que Admiram um cantor Uma cantora Às vezes Cria-se nisso Eu acredito Eu acredito que é uma ilusão Do desejo Mas eu queria que você falasse Porque eu nunca passei por isso Então eu Eu não posso afirmar Que é isso No seu caso Você acha que poderia ter sido isso? Naquele momento Carina Eu Era um desejo Assim Que Pra mim Eu dizia Que era mais forte Que eu Mas hoje Eu Depois de voltar atrás Eu já penso De forma diferente E quando eu Nessa fase Eu fui Ficar com a mulher Que não era aquela mãe Que eu disse pra você Que eu estava gostando Eu disse Não preciso descobrir Se é isso mesmo Que eu quero E fui Fiquei com a pessoa Não era quem eu gostava E nisso Depois Em seguida Eu me apaixonei Por uma mulher Verdadeiramente Aí nisso Eu Ainda estava com o rapaz Ignorava ele Chegou um ponto Que eu cheguei nele A gente estava Tinha vindo de um passeio Eu ali Ele do meu lado Dentro do carro Eu comecei a chorar E falei pra ele assim Eu tenho uma coisa Muito séria pra te contar Eu não aguento mais Mentir pra você Eu não aguento mais Mentir pra minha família Aí ele falou assim Fia Eu já sei Qual o teu problema Essas suas amizades Essas amigas suas Eu falei Eu só comecei a chorar Eu falei assim E ali acabou o relacionamento E eu fui viver ali Ficar com aquela mulher E daí pra frente Foi Eu cada vez Cada passo que eu dava Eu percebi Que não era só aquilo Primeiro Eu falei assim Não Eu gosto dela É isso mesmo Que eu queria Aí logo depois Eu falei assim Não Eu quero Agora eu quero Cortar meus cabelos Eu quero vestir igual homem Aí nisso Já pra mim Foi naquela fase ali Que eu estava gostando de mulher Foi um alívio Porque eu recebia Muita cantada de homem Que eu era bem feminina Aí quando eu cortei o cabelo Já Traje masculino Aí já começou a chamar a atenção das mulheres Aí foi onde eu Foi fundo Ali naquela Naquela mudança ali Ficar com mulheres E quando eu cheguei nessa fase Deu cabelinho curtinho Lá vestindo igual homem Eu já comecei a ser confundido na rua Como Como homem Quando alguém me confundia em loja Eu gostava Começava a gostar Nossa que legal E Aí foi onde eu descobri Eu conversando com outras pessoas Que era igual eu E eu falei assim Você ou sei Isso te incomoda? Ela falou assim Não E eu falei assim Então meu incomodo Eu acho que sou trans Aí foi onde eu fui Pesquisar sobre transição E foi bem na Na fase ali No auge ali Da novela Força do Querer Onde eu vi tudo ali Como fazia Transsonar E foi onde Eu falei assim Eu vou transsonar Ali Você vê que Ali Você acredita que A imprensa também A mídia Ela acaba tendo uma força Para Para incentivar No seu caso Foi isso Que te deu Deu aquele gás Deu, deu, deu Porque tipo Olha agora Isso está sendo mais falado Isso está sendo mais aceito Então É assim que faz Porque até antes De eu saber Sobre a existência De hormônio Que poderia Transformar Nunca tinha passado Na minha cabeça Foi eu ter conhecimento Do que era possível Que daí eu fui atrás E as suas amizades Também foram mudando As pessoas que você Vivia antes Como que elas Passaram a te enxergar A sua família Os seus amigos Antes desse teu processo Eles aceitaram Eles ficavam calados Alguns te aconselhavam Como que foi Essa nova fase Para você Para minha mãe Quando eu Não contei para ela Sobre eu ficar com a mulher O meu tio Eu acho que contou para ela Desconfio E minha mãe Sofreu muito 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 E não chegou A ir conversar com você? Não chegou a conversar não Porque eu estava morando fora Eu estava morando aqui em São Paulo E minha mãe no Paraná Então foi tudo a distância Ela já foi para lá Já toda mudada E para ela não foi fácil Mas só que foi mais difícil Para minha mãe Aceitar eu como homem Do que como lésbica Foi assim Bem mais difícil E em questão de amizade Foi tranquilo E algumas pessoas Era muito difícil A questão do nome Que primeiro Eles me conheciam como Suzana Depois Eu Não Agora eu sou homem Agora meu nome é Edward E isso foi bem difícil Assim As pessoas E eu fui muito rigorosa Você me chama de Edward Eu sou homem Se você não respeitar Que eu sou homem Nossa amizade acaba Cheguei a bloquear Alguns parentes meus Na época Que às vezes eu postava A foto toda lá de barba E escrevia lá Linda E aquilo Eu odiava eles Por ficar comentando As minhas fotos E bloquear Então eu queria Obrigá-los A respeitar Eu como homem Então E para minha mãe Foi muito difícil Foi tenso E eu peguei muito pesado Com ela E eu me arrependo E chegou o ponto De eu falar assim Mãe Me chama de Satanás Mas não me chama De Suzana Foi às vezes Depois que eu voltei Atrás Eu falei assim Mãe Eu preciso de pedir perdão Porque muitas vezes A minha mãe gritava Suzana E eu xingava ela mentalmente E quando eu voltei Eu chorei muito Porque aquilo me doeu tanto Em pensamento Eu xingava minha mãe Por ela chamar Pelo nome Suzana Que é o nome Que ela escolheu Para mim Então Foi bem difícil Mas só que chegou o ponto Que a minha mãe Ela viu que eu sofria muito Quando ela me chamava De Suzana E alguns familiares Começaram a aconselhar ela Chegou o ponto Por amor a mim Ela corrigir pessoas Se me chamasse errado Não é ele É Edward Nossa E a sua mãe Eu imagino que Ela continuou orando Continuou ali Desejando que você Encontrasse a Cristo E a sua Verdadeira Identidade Ela fala Nosso relacionamento Ficou muito ruim Nessa fase De ela não aceitar E depois Nosso relacionamento Ficou muito gostoso Muito bom E para minha mãe Eu No fundo No fundo Eu acho que Ela já tinha desistido de mim já Porque eu era muito convicta É isso mesmo Eu não vou me arrepender Eu tenho certeza Da escolha que eu fiz um dia E é isso mesmo Eu sou homem Nasci no corpo errado Então é isso O que que vinha na sua mente Conhecendo a palavra Conhecendo A história da criação do mundo Do homem Da mulher Você que já conhecia O que que vinha na sua mente Que a história Era errada Que Jesus Que Deus criou o homem e a mulher Mas Que a gente pode mudar E escolher O que que se passava Na sua cabeça Quando você Olhava Vamos supor Para a palavra Para aquilo que você aprendeu E aquilo que você tinha decidido viver Ou você buscava nem pensar nisso Olha Desde o início Eu Eu tinha já Consciência Que o que eu estava fazendo Era errado E naquela fase Eu estava ali disposta A pagar aquele preço Mas só que assim A verdade É que Deus Ele é perfeito Ele não erra E não errou E não vai errar Então Às vezes A gente Até na fase De eu estar ali Vivendo Daquela forma Eu já cheguei A falar Não Eu nasci assim Por quê? Para evitar De você me debater Se você fala Que eu nasci assim Você tem que engolir Não Deus fez ela errada Mas não é assim que funciona Mas a gente faz para evitar Dali O debate das pessoas Se você fala Que você nasceu assim As pessoas engolem aquilo E você Sabendo que Estava fazendo algo errado Na sua cabeça Olha Estou fazendo algo errado Mas eu quero viver E a consequência Paciência Exatamente Vamos ver o que vai dar Era assim? Uma palavra Que Jesus fala Que não entraram os adultos Tudo mais Os efeminados Aí tá Se Deus está dizendo Na palavra Que os efeminados E toda essa classe Não vai herdar o reino do céu Por que ele já faria Você efeminado Já perdeu o teu direito De salvação Então ele é perfeito Ele não faz Ninguém nasce assim Eu creio Sim E daí Você No tempo em que você Estava vivendo E tomando Os hormônios Você começou a tomar O hormônio Antes de tirar O seio O hormônio Que foi mudando A tua afeição Fazendo criar barba Aquele processo De transição Assim Aquilo Te amedrontou Por algum momento Ou não Você estava Tão convicta Assim que Eu estava Tão convicta Que eu estava ali Disposta para aquele preço Eu sabia de todas as consequências Mas mesmo assim Eu falei assim Eu vou arriscar E vou fazer Porque E eu fiz de forma ilegal Porque você tem que fazer Todo um tratamento E eu fiz Tudo Errado Eu tomei hormônio Por conta própria Sem fazer exames Inclusive Para me tirar Meus seios Eu deveria A forma correta É você De ter um laudo Psicológico Ou psiquiatra Para você Poder fazer a cirurgia Da retirada da mama E eu comprei o laudo Para poder fazer a cirurgia Qual foi assim O teu sentimento Assim Você se sentia realizada Você falou Agora sim Eu estou Era isso que eu queria É Ou Aquilo te chocou Por algum momento Ou foi passando Os anos Que você foi caindo em si Como que foi Logo de Quando eu comecei A tomar os hormônios Já começou Nitidamente Minha voz Fica mais grave E eu fui gostando Né Que era Eu quero Eu que eu buscava Meu sonho naquela fase Era ter a barba fechada E cada E fui conquistando aquilo Né Para me ver Como ter o máximo De masculinidade Que eu gostaria E tirar os seios Né Que foi Era nossa Era para mim Na minha opinião Assim Naquela fase Se eu tirar os seios Eu vou estar muito feliz Se eu tiver com a barba fechada Vai ser muito Vou estar no auge Da minha felicidade Mas cada passo Que eu dava Nunca Completava Nunca completava Você conquistava o físico Mas a completude espiritual Emocional Nada disso Parecia que você tinha encontrado Era algo a mais Que você precisava fazer Exatamente E eu entrava no conflito Eu vivia num medo Absurdo Eu Durante o tempo Que eu vivi como homem trans Eu nunca tive paz Eu trabalhei Numa empresa Na época Trabalhei um ano Numa empresa E naquela empresa Eu fazia um serviço Muito braçal Porque eu tinha que provar Que eu era homem E se eles soubessem Que eu era trans Eles nem contrataria Porque no setor Só tinha homem Tinha que pegar balde Veneno Caminhão Pneu de caminhão Assim De maquinário Tem coisas pesadíssimas Que só um homem É aquele saco De um monte de coisa De 60 quilos Eu tinha que pegar Descarregar caminhão Descarregava balde de óleo Mas só que o meu Até ali eu dava conta ainda Porque o hormônio É que ele acaba dando Um pouquinho de força Mas só que Quando eu entrava ali No vestiário Pra me trocar Como As pessoas não sabiam Que você era mulher? Ninguém sabia Não E como que te contratava? Documentos? Eu fiz ter reservista Você quer saber? Eu fiz tudo Que o homem tinha direito Documento Mas dá pode Você fez ilegal É isso? Não Daí eu fiz legal Daí eu comprei o laudo E tudo certinho Depois o STF liberou Que a gente poderia Trocar o nome Só ir no cartório E fazer a troca do nome E daí? Daí você ia no vestiário Eu morria de medo Eu morria de medo Porque toda vez Eu ficava Será que esses caras Vai desconfiar um dia? Porque eu ia sempre na cabine Nunca ia pro mictório E eu ficava morrendo de medo Meu Deus Será que se um dia Alguém de fora Me conhecer E falar pra algum deles Que eu não sou E eu ficava naquele medo Eu ia no banheiro Porque se você vai fazer xixi Você fica com os pés pra frente E no caso Eu tinha que ficar com os pés Ao contrário Tipo assim E o medo de ter alguém Olhando Nossa, tá estranho esse cara E tudo mais E eu vivia sob pressão E medo Meu Deus Não foi fácil E mesmo assim Você insistia Você achou que estava No caminho certo Achei Por conta De estar realizando Um sonho seu Exatamente E eu queria Aquela passabilidade De todos os homens Com um cisgênero E namoro Como que você fazia? Porque daí Quem tinha um relacionamento Ou ficava com você Sabia quem você era Aí na questão de namoro Eu tipo assim Ou alguém já Que apresentava eu Falava Já sabia que eu era trans Mas eu vou contar Dois fatos assim De pessoas assim Que não sabia Eu estava trabalhando Num salão Né Aí eu comecei A ficar com a moça Ficar com a moça E E tipo assim Enrolando ela ali E eu Assim Né Ali Ali né Testando ela ali Pra ver até onde Eu podia chegar Pra me contar pra elas Que eu era trans E negócio apertando E ela me pressionando Pra ir na casa dela Pra dormir com ela Eu falei assim E agora E eu vou Conto ou não conto Aí ela falou assim Teve uma vez Que naquele dia Eu Eu me senti muito mal Que aí ela chegou em mim E falou assim Se tem uma coisa Que eu gosto É Basso artes É E eu falei assim Ixi Não vou poder contar Aí aquele Aquele dia Foi um balde de água fria Tão grande em mim Falei assim Meu Deus E eu Não era Um homem completo E eu Me passando por um E aquilo Me frustou muito Aí depois Eu saí daquele salão Fui trabalhar em outro Aí novamente Eu comecei Logo ficando com a moça Lá no meu trabalho A gente ia junto A gente pegava o mesmo Onde Morava no mesmo bairro E essa moça A gente começou Eu comecei a ficar com ela E Eu já tava com receio Da anterior E eu Só sentindo o clima Pra ver se eu poderia Contar pra ela E nada Aí acabou que eu Preferi largar ela Do que Contar Que eu era trans Aí depois De toda a minha mudança O meu vídeo Cai de paraquedas Na mão dessa mulher Teu vídeo? Que vídeo? De testemunho Do Flávio Ah, depois Bem depois Aí essa mulher Vem atrás de mim Falou assim Ah, se você me tivesse Me contado Eu teria Aceitado, né E assim É, mas Inclusive ela falou assim Volta a ser ele Pra ficar comigo Ah, meu Deus Eu pensei não E depois Depois você teve relacionamento Com pessoas que sabiam Que você Sim, sim Já tive namoro Longo assim Que já a pessoa sabia E me respeitava Como homem Ela era hétero, né Mas E ficava comigo Respeitando Como que só fosse homem mesmo E como Quando Que caiu A ficha De que De que você Deveria Voltar A ser quem Deus havia criado Da forma Que ele havia Te criado Como foi Esse encontro Essa decisão Eu gosto De falar disso Porque Eu Como que eu Estava tão convida Que eu nunca ia mudar E tipo assim Poucos dias antes De eu querer mudar Eu Bati o pé Com o casal De amigos Eu falei assim Eu nunca vou mudar Eu falava muito firme Eu nunca vou mudar E eu É isso mesmo Eu fiz a escolha certa Quando eu decidi Transicionar E eu tava passando Por um Por um Um perrengue Vamos dizer assim Eu tava passando por um perrengue E Era só Deus Na minha causa Naquele Naquela tribulação Que eu tava passando Eu precisava de tomar remédio Pra mim conseguir Ir pro meu trabalho E eu tinha que tomar remédio Pra mim conseguir dormir Pra descansar a mente E durante o dia Do meu trabalho Eu ficava muito mal Tinha vezes que eu ia Várias vezes no banheiro Orar E pedir pra Deus Misericórdia Senhor Me livra disso Me livra Eu queria trabalhar Eu não conseguia trabalhar Minha mão tremia Eu trabalho com navale E tudo mais Mas só que Deus cuidou de mim Eu nunca cortei ninguém Do nervosismo Que eu ficava Tremer na mão Aquela aflição Que só Deus mesmo Sabe O que eu passava Ali naqueles dias Mas só que ali Naquela tribulação Eu comecei a Cair minha ficha Mas por que Que eu tô só orando Porque eu tô precisando dele Eu tô desesperada Precisando Que ele me ouça agora Por que que eu não tô orando Todo dia então Não tenho Aquele compromisso De oração com ele Todos os dias E foi aí Que eu tomei uma decisão A partir de hoje Eu vou tirar Um tempinho do meu dia Pra mim orar Eu quero todo dia Orar e lembrar Da importância de Deus Na minha vida Aí comecei a orar E esse desejo De começar a orar Era pra que você Tivesse um pouco De paz Era isso que você desejava E comprometimento Eu queria ter E você já imaginava Que talvez Isso fosse um chamado Eu só queria orar Eu só queria orar E nunca pensei Em orar pra destranscionar Eu só queria orar mesmo Pra ter aquele compromisso Diário Porque naquela fase Que eu tava ali Precisando de Deus Eu falei assim Não, eu vou orar todo dia Pra ficar alinhadinha Ali com Deus Aí foi aí Que eu comecei a acompanhar As orações Do pastor Antônio Júnior Todo dia Olha Aí eu comecei Aposta de manhã À tarde à noite Aí eu Peguei firme Todo dia de manhã Acordava um pouquinho Antes Colocava o celular no peito Assim Ouvia oração Antes de levantar Na parte da tarde Às vezes na parte da tarde Eu não conseguia Porque eu tava no trabalho Mas sempre que dava Eu assistia à noite E eu não dormia Sem ouvir ali A mensagem dele diária E ele começava a falar De história da Bíblia E cada dia Ele trazia uma palavra E eu comecei a orar Com ele E comecei a me apaixonar De um jeito, Karina Que Eu comecei a entender O poder de Deus ali E me apaixonei De um jeito Que eu nunca tinha sentido antes Quando eu tava na presença Antes Eu nunca senti Né Aquela presença E eu pensei Que eu preciso voltar Me bateu uma sensação Assim de medo No início Porque aquele primeiro sentimento Que eu tive Eu preciso voltar Eu achei que eu ia morrer Que assim Eu vou morrer Eu vou desencarnar E Deus tá Né Quer me salvar Antes de eu morrer Porque era o que eu pensava Porque dias antes Eu tava convicta Eu nunca vou mudar E depois eu me apaixono De um jeito Assim Não Deus Ele me fez mulher Ele escolheu o meu gênero E eu preciso voltar atrás E me deu aquele desespero Eu preciso voltar Preciso voltar E eu comecei Comecei a ler a Bíblia Naquele desespero Ler rápido Assim Eu preciso ler antes de eu morrer Porque eu não quero chegar no céu E falar assim Eu vivi 30 anos E não tive tempo de ler a Bíblia Então Eu comecei a querer Buscar mais ali Ler na Bíblia Muito rápido Agora tô voltando E E nessa leitura Assim Nesse primeiro Início Desse novo nascimento Né Porque é um reencontro Né Com Cristo Você Chegou a A se afastar Também um pouquinho Do mundo Pra você ter Esse seu momento Você passou a orar Mais Como Você precisou Deixar de lado Certas coisas Do mundo Da sua convivência De pessoas Talvez que você Saísse Você ficou mais No seu casulo Assim Eu fiquei sim Né Ficou mais centrada Mas só que Falar pra você Eu tinha vícios Eu li a Bíblia fumando Fumando ali E eu Orava muito Fumava Bebia Chegou a usar droga Também Só experimentei Mas Só que foi Deus também Que Eu comecei a fumar maconha No início eu gostei E depois me deu pânico Eu tinha desespero Quando eu fumava Eu sentia medo de Deus 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 tá bravo comigo Eu ficava naquele desespero Preciso voltar ao normal Sair daquela brisa E foi onde Eu ainda tentei mais vezes E aquela brisa Era sempre ao contrário De medo De pânico Sim E foi onde Eu agradeço a Deus Porque aí foi o bloqueio Que eu não fui pra frente Nas drogas E fiquei só no cigarro Sim E daí você foi Tendo esse seu tempo De oração E como que você foi Mudando a sua mente Mudando as suas vontades Foi algo que você Teve que decidir Ou foi algo Que foi te conquistando Foi tudo Foi muito rápido Sabe Eu de imediato Falei assim Eu vou voltar atrás Essa transição Eu tinha Tinha acabado de comprar Uma caixinha de hormônio Assim a partir de hoje Não tomo mais hormônio A primeira decisão minha O que eu mais adulava Era a minha barba Naquele dia Já raspei a minha barba E já comecei a orar a Deus Senhor Faz um milagre em mim Porque se da minha vontade Eu já voltava a ser mulher Hoje, amanhã no máximo E eu comecei A jogar Eu comecei a jogar Na loteria Loto fácil Assim Eu preciso tirar esse dinheiro Eu preciso ter meus seios de volta Fazer o laser no meu rosto E Só que daí Eu pensava de uma forma Deus vai fazer eu ganhar Nesse jogo E eu já vou fazer minha cirurgia É bapte bapte E foi tudo assim Tudo que eu pedi Pra Deus Assim Deus me ouviu Aí eu Fazendo pesquisa Eu falei assim Alguém nessa vida Já destranscionou E é lá Que eu vou buscar Vou procurar Procurar no Youtube Alguma luz Pelo menos pra ajuda psicológica Pra pessoa me conduzir Pra saber As mudanças Que seriam reversíveis Irreversíveis Sozinha Você foi buscar sozinha Você não pediu Conselhamento pra ninguém A princípio Ninguém Eu tomei a decisão ali Aí eu pesquisar Pesquisar vai Pesquisar vem E apareceu lá Flávio Amaral Extra vestido Aí eu pensei Uau Aí eu entrei no canal dele Falei assim Olha ele Cuida de pessoas Que querem Destransicionar Aí foi onde Eu fui pro Instagram Foi pro Instagram Procurar eles Pra ter o contato Com eles Aí eu peguei O Instagram da Andréia Aí mandei um oi Tudo bem Parabenizei eles Pelo trabalho Pelo trabalho que eles fazem Aliás o pastor Flávio Amaral Que já esteve aqui No nosso podcast Quem quiser assistir Também o testemunho dele Assista Tá aqui completinho Aqui no canal No mesmo canal Aqui do Youtube Canal Karina Bach Foi uma conversa Muito edificante E tenho certeza Que vocês vão tirar Grandes aprendizados Glória a Deus E foi aí Você entrou em contato Com ele Com a esposa dele De início Eu achei que eles Ia me ignorar Capaz que ele vai Me responder e tal Aí de início A Andréia Fala assim Aqui meu WhatsApp Entra em contato comigo Aí eu já chamei Ela no WhatsApp Aí ela falou assim Eu vou te conhecer Ah Não tem fé não Será Que vai mesmo Aí eu pensava Mas será que eles Vêm mesmo Aí até que um dia Eles marcaram E foram lá no sítio Onde eu morava Mora Meus pais moram Foi lá me conhecer E foi só bênção E eu Tipo assim A minha intenção Naquele momento Era ele me ajudar Psicologicamente Mas aí eu pensei Ah Se ele me ajudar Com o laser Já seria bom Pelo menos já não vou ter barba Eu pensava Porque não basta Só tirar Deixar de tomar hormônio Aí fica a consequência Até hoje Eu faço laser no rosto Ah E se tomar hormônio feminino Não rebate Um hormônio Não Eu até tentei tomar No início Porque daí eu tinha parado De menstruar E tudo mais Aí eu tomei um mês Só me deu efeito colateral E eu já abandonei O hormônio feminino E deixei o corpo Agir naturalmente Sim Eu parei de tomar hormônio Em novembro e fevereiro Eu já estava menstruando Eu já estava menstruando De volta Sim Sim Foi bem rápido E daí foi o laser Sim Daí o Flávio Me deu todo Todo apoio ali Fez Eu vim para São Paulo Fiquei dois meses Aqui na casa deles E aí ele fez a cirurgia Pagou a cirurgia Tudo certinho Vestes feminina Todo acessório feminino Entendeu? Tem aquele apoio ali Que só Deus Mesmo que pague Aí quando eu descobri Ali o poder da oração Orando ali Minha cabeça mudou Eu falei assim Não Já descobri o segredo É orar Aí eu orei Senhor Dá minha aceitação Eu quero Porque se eu Chamar de ela De Suzana Comecei a escrever meu nome Várias vezes no caderno O nome que eu xinguei tanto Que eu odiei tanto Ali o Senhor Me dá aceitação Pedi aceitação Para me parar Para voltar a menstruar Já disse no início Foi tudo assim Oração Oração E eu nem acreditava Deus cuidou tão bem Que tipo assim Eu me esforcei bastante também A me vestir De me ver Mentalmente Antes de eu vestir feminina Já me ver ali De forma feminina E foi Deus Vício também Eu Os meus vícios Foi tudo derrubado assim Em oração Clamando a Deus Eu já tinha Tentado parar de fumar Muitas vezes E E eu não conseguia A última vez Eu tinha ficado Dois meses E Voltei a fumar E naquele dia Eu falei assim Senhor Eu não sou capaz De parar de fumar Já tentei várias vezes Mas o Senhor Me ajuda Aí eu Deus Orei assim De todo Meu coração Porque eu queria muito Parar de fumar Aí Eu tive a prova Eu tive a prova Fui provada Um dia Com cigarro Me deu Me deu uma Bestinência Que Deus Me deu Tive dor de cabeça Tive náusea Tive um monte De efeito colateral Ali do cigarro E eu pensando É só pitar um cigarrinho E isso vai passar E eu pensando Eu vou comprar Eu vou lá na Boteco Comprar um cigarrinho E eu pensando Mas caramba Eu orei pra Deus Pra Ele me libertar E eu Não vou ser forte Não vou fazer A minha parte Aí Resisti Foi só Aquele dia de prova Maior E eu consegui Bando não Vixe fumar Uau E nunca mais Nunca mais Glória a Deus Que vez E Outro vício Também Que foi Assim A gente não pode Se acovardar É vergonhoso É É muito vergonhoso Pra mim Mas só que Também Se eu não expor Não tem como Ajudar outras pessoas Eu era viciada Também em pornografia E Isso foi Mais difícil Do que o cigarro Sim Pra abandonar E foi também Base de oração Eu sentia nojo de mim E tipo E foi muito difícil Deixar Depois que eu tomei Eu não quero mais isso Pra mim Eu caí Levantei Caí Levantei Caí Levantei de novo Estiquei firme E é decisão É decisão E deixa E oração Como você falou É decisão E oração Que só a nossa decisão Senha o consentimento Né Porque a oração É você dar O consentimento Pra que Deus Possa agir Em nossas vidas Né Então É o nosso Livre-arbítrio Sendo usado E entregue Nas mãos De Cristo Fala Olha Faça por mim Então a gente Então a gente Do nosso Livre-arbítrio Ele pode Ele pode Nos arruinar Como ele pode Nos salvar Exatamente Só que a salvação Sozinho Pra muitos casos Nós não conseguimos São né Pra essas batalhas Mais difíceis Pros vícios Então É pela graça De Deus É pela Presença De Deus Mas Ele precisa Que a gente Dê a permissão Pra que ele Haja Em nossa vida Né E a partir Do momento De prova Como você disse Persistir Eu ainda Continuo Desejando Que o Senhor Me salva Exatamente Pode desistir Né E tomar Os cuidados Né Que ele Nos ensina Que é direcionar A nossa visão A palavra dele A vontade dele Então fala Né A gente fugir Das coisas Que são do diabo De toda aparência Do mal né De toda aparência Do mal Então Cada vez mais Nós vamos ser tentados Se até Jesus Ele foi tentado No deserto Antes de De cumprir Com todo o seu propósito Então Nós vamos ser tentados Antes de conquistarmos Grandes coisas Em nossas vidas A gente vai permanecer Ainda sendo tentado É tentado no ego É tentado Na idolatria É tentado no vício É Só que Cada momento Que a gente Busca ele Né E E vence Aquela tentação É daí Que a gente recebe Mais da presença dele Pra ser mais forte Pro que vem pela frente E cada tentação Ali tem o escape Né É E as vezes A gente Sempre O pastor falava A gente não cai A gente se joga Do pecado É Só que a palavra De Deus Diz que Tudo que a gente Passa A gente Tudo que Toda tentação Toda prova O Senhor Ele não dá Nenhuma prova Que a gente Não vai conseguir Resistir Não vai conseguir Carregar Então Quando vier Eu falo pra você Que está nos ouvindo Quando vier um momento De De você ser tentado Na sua fraqueza No seu vício Seja na bebida Seja no álcool Seja na pornografia Seja em qualquer Outro tipo De 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 legalidade Que você vai estar dando Até No mundo espiritual Pra que o mal Haja em sua vida Você resista E ore E peça Que o Senhor Ele vai Ele te dá A capacidade Pra isso Então não há Nenhuma perdição Nenhum pecado Que seja tão grande Que você não possa sair Que você não possa ser salvo Se nós pensarmos Em nós Com a nossa Somente com a nossa vontade Somente com as nossas capacidades Sim Você vai falar Eu não sou capaz Eu não consigo Mas O nosso Deus É um Deus Que Ele é onipotente Ele é poderoso Pra qualquer coisa Pra todas as coisas Ele é poderoso Pra te tirar disso Ele é poderoso Pra te salvar Então Busque nele A tua força Pra que Ele te salve Em todos esses momentos Porque a consequência Do pecado É a morte A consequência Do pecado É a perdição A consequência Do pecado É você Não compreender Mais quem você é O que você faz Nessa terra Pra que você está Aqui Pra que você serve É você não compreender Que você É um filho amado E desejado Do próprio Deus Então Compreenda Isso Não deixe que o pecado Te segue A esse ponto Sabe Não é tamanho de pecado É pecadinha É pecadão É mentirinha É mentira grande Todos os pecados Mesmo que seja De pouco em pouco Pequenos deslizes Pequenos desvios Vão te afastando Da presença De Deus E aqueles que estão Afastados Da presença De Deus Não tem paz De verdade Não tem serenidade Não tem força Na hora Da batalha Das tempestades Não tem direcionamento Mental Pra resolver as coisas Com clareza Pra dormir em paz Então Busque Enquanto Se pode achar E é agora O chamado É pra agora É É pra o teu bem Sabe A gente fala As pessoas acham Mas esse é um Deus Que ele quer tudo Pra ele Quer que tudo Seja do jeito dele Mas É igual Uma mãe Que faz Que desenha Uma história Com final feliz Com meio Com tudo De bom Pra um filho E ver Que ele está Fazendo a escolha Errada Ele está ali E qual o momento Que foi mais difícil Pra você Depois dessa nova fase É É manter uma constância Talvez em oração É É ir contra A um mundo Que está Partindo pra um outro lado Que é É Sendo a favor De todas as ideologias De gênero E você indo Num outro lado O que é mais difícil Pra você lidar Nesse momento E que você tem que pedir Senhor Todos os dias Me dê Me dê Discernimento Me dê sabedoria Me dê coragem Ou me dê Tranquilidade Na minha alma Porque muitas vezes Eu acordo Aflita O que que você Pede mais a Deus Nos dias de hoje Desde quando Do início Da volta Ali Eu tive que abrir mão Dos desejos Que não foi fácil E hoje Eu não tenho nada Que eu posso pedir a Deus Assim Eu estou muito feliz Eu nunca estive Tão bem De todo o meu coração Eu Às vezes Quando eu estava Vendo daquela forma Tinha muito Tristeza Repentindo direto Que eu não sabia De onde vinha E desde que eu voltei Eu sinto paz Eu sou feliz E não tem preço Você ser o que você é Eu sou a Suzana Eu não preciso mentir Então Pra mim Hoje A maior alegria É eu ter tido O privilégio De ter Arrependido Em vida Porque Depois eu comecei A me questionar Como é que se eu morresse Daquela forma E eu tinha muito medo Eu chegar lá E falar assim Diante de Deus E ele me falar Desculpa Não tem nenhum Edward aqui Isso era uma coisa Que eu pensava muito Mas e quando eu morrer Será que lá Eu vou ser Suzana Ou vou ser Edward E eu comecei a pensar E depois Não É Suzana Porque ele me fez Suzana Então Não tem preço Você viver a verdade É É uma paz É a paz Em questão Do mundo Que está As pessoas que estão Transicionando Eu fico triste De uma forma Porque eu sei Que é uma vida Muito sofrida As pessoas que transicionam Mas a gente Às vezes tem que Muitas vezes Se calar Porque Quando eu estava Vivendo daquela forma Eu não aceitava Que ninguém Viesse falar pra mim Se você viesse Falar pra mim Você ia arrumar Confusão Eu quero isso Você não manda de mim É sempre aquele ego Eu sou, eu sou E não é bem assim Que funciona Muitas pessoas Te procuram Nas redes sociais Pra pedir Um conselho Quem mais me procura Mais são mães Que tem um filho Ou tem um sobrinho Que está vivendo Dessa forma Às vezes Às vezes elas Perguntam Como eu vou agir Diante dessa situação E eu sempre dou O exemplo da minha mãe Comigo foi assim Com a minha mãe E tudo mais E muitas pessoas Me procuram Esses dias mesmo Duas pessoas me procuram Um rapazinho Que é uma moça Que está se transformando Em um rapaz Chegou e me disse Suzana Seu vídeo Parou na minha mão E você acredita Que eu já ia tomar Os hormônios Mas eu vi teu testemunho E eu repensei Outro dia Uma moça também Viu outro vídeo meu Falei assim Suzana Eu não sei porquê Mas o seu vídeo Parou aqui na minha tela E hoje mesmo Eu fui Entrar no site De relacionamento Com mulheres E eu Mexeu comigo Fez ela Refletir Naquela Olha Então Você percebe Hoje em dia Assim que Que Você tem Uma missão De De Alertar Acho que Para o que Que é a vida real De quem já passou por isso Que não é só Viver de alegria Que Das consequências De tudo aquilo Que você passou No seu testemunho O que te faz Justamente Desejar Levar a tua história A público Adiante É como uma missão De Como uma cristã Como que você encara Essa sua missão Atual Karina E eu creio Muito Que Deus Ele Vai usar muito A minha história Para incentivar Porque Às vezes a pessoa Às vezes até quer voltar Às vezes tem muito medo Como vai ser No início As pessoas falam Susana Como que você vai voltar Olha o teu rosto Cheio de barro Você já não tem mais o peito Como que vai ser Sua transição Foi muito agressiva Então você tem que ter Muita coragem Tem que ter coragem E não ter medo Do que as pessoas Vão falar E Deus Ele cuida de tudo E foi bem mais fácil De transicionar Do que transicionar Você percebe Que normalmente As pessoas Elas são mais receptivas Ou elas já ficam Com o pé atrás Assim Já para Para afrontar Aqueles que vivem Né Um testemunho De fé Porque eu Eu passo por isso Também Eu sei Eu percebo Que é Que os dois lados Né Aqueles que Não querem ouvir A palavra De jeito nenhum Que querem E vem como afronta Às vezes Não respeitam Também Desejam ser respeitadas Mas não Não respeitam Não dão espaço De fato Exatamente O último que eu vi Eu me senti Desrespeitada Afrontada Por falar de Deus Teve um momento Que eles pediram Para mim Não falar de Deus Né No programa E quando eu falei Que Deus não erra Né Fui questionada Tiveram a capacidade De falar na minha cara Que Deus erra sim Isso aí Né Eu fiquei muito triste Naquele programa Foi muito tenso Para mim Foi sob pressão Mas só que Apesar dos pesares Eu tentei ver Da melhor forma possível Por mais que ali Eu não agradei Mas eu creio Que teve propósito Né Eles não querem aceitar A verdade Mas só que A verdade Ela tem que ser dita E a gente Não está falando De nós Da Bíblia A palavra de Deus Diretamente para nós Então A gente tem que respeitar A voz de Deus E é muito triste Você ver as pessoas Não ter temor Como é que você afronta Deus assim Sem ter temor Né Porque Se a gente for observar O nosso respirar Tudo depende de Deus Então Nós somos dependentes Quem somos nós E do que adiantaria Eu viver Para agradar A minha própria carne Viver na iniquidade E se amanhã Eu posso já não estar mais aqui Do que valeu a pena Eu viver Para agradar A minha própria carne Porque a nossa vida eterna Eu tenho pensado Na minha vida eterna Que é o que importa Né Viver com Cristo Aquele que crê Mesmo que morro Eu creio nessa promessa Linda de Deus Muitos É Tem uma visão distorcida Sobre Sobre isso Né De que Ah Talvez eu não esteja Mais aqui amanhã Então Eu quero ser salva hoje Eu quero Sendo testemunho vivo hoje E outros Pegam Essa passagem Você vê que Como O diabo Ele fala que O diabo é o enganador O pai da mentira E o pai da mentira E ele é o imitador Então até nisso Ele pega E desvia o nosso olhar Falando que Ah A vida é curta Aproveite o máximo Você pode morrer amanhã Faça tudo Que você quiser hoje Só que A palavra Nos ensina E nos mostra Que Uma hora Um minuto Na presença de Deus Vale mais do que Uma vida Longe Dele Então A gente Achar que O nosso tempo É escasso demais Para fazer O que é certo Então vamos viver Aproveitar o máximo É ser burro Porque É você desejar Não ter a presença De Deus Não se importar Em ter a presença De Deus Em vida Também Porque Quem tem a presença De Deus Em vida Como eu falo A gente tem mais paz A gente tem mais tranquilidade A gente passa Por as adversidades Com mais força A gente passa Pela vida Com sentido Me vejo Que eu falava Assim Você acredita Em vida eterna Você acredita Em mais vidas Em reencarnação Eu falava Ah eu não sei Eu só sei O que eu acredito Que está aqui Depois se morrer Para onde eu vou Daí eu vejo Eu falava assim Eu não tinha ideia Eu não tinha ideia De que Não importa só Daqui Quando eu morrer Por mais que você Não queira pensar Lá na eternidade Falar A eternidade está muito longe Eu não sei O que vai ser Entenda Que a salvação Ou a perdição Ela começa agora Então esse sentimento De ser salvo De ser livre De ter a vida eterna De ter a verdadeira liberdade Que é que todos estão procurando A gente começa agora Quando a gente escolhe A Cristo A servir a Ele Conhecer a palavra dEle Ser testemunha Da palavra dEle E a perdição O fogo eterno Também começa aqui Então já começa Em nossos pensamentos Já começa A gente não se compreender Em tantas doenças Mentais Espirituais Que a gente atrai Com os nossos próprios pecados Então Escolher a vida eterna É escolher viver A partir de agora É já Né? Sim Você percebe Hoje em dia Sua vida Com mais sentido Com mais Direção? Sem dúvida Karina Eu nunca estive tão bem Aquela paz Que excede Todo entendimento real E você não consegue Explicar Bom Eu só tive benefício Ao voltar A Cristo Sim Eu vejo que você também Tem postado Já versículos Sim Eu gosto De decorar Você tá decorando? Eu tô Quando Tipo assim Se eu leio E não gravo Eu não decoro Como é que eu tenho que repetir Várias vezes Pra eu conseguir gravar E daí eu consigo guardar Ah Já tem uma técnica Sim E no seu dia a dia Como que tem sido A sua rotina Assim De trabalho Ou de devocional Você vai à igreja Como que Que tá A sua nova fase Sua nova vida Eu trabalho No ramo da barbearia E tipo No meu dia Eu ouço louvores O dia inteiro Né Até É bem bacana Que os clientes Vão lá E diz Suzana Eu venho aqui Eu sinto paz Você põe louvor? O dia todo É louvor lá E isso é tão gratificante Pra pessoa falar Que vai no teu ambiente De trabalho E falar que tem paz Né Outro cliente Recentemente Falou assim Suzana Eu nunca Tinha ouvido louvor E você fez Eu gostar Ele pediu até Pra mim gravar Um pendrive De gospel Pra ele Pra ele ouvir Que ele tão E é tão gostoso Você ouvir isso Que você tá Edificando vidas Né Então Isso é um presente E no meu dia Sempre quando eu tenho Tréguas Eu tô sempre Sentadinha ali Lendo livro Bíblico E a escritura sagrada E livro que Que fala de Deus Eu gosto Que eu não Eu não gostava Da leitura Mas aí eu aprendi A gostar com Com a bíblia E gosto de ler Livro que fala de Deus Sim E quais sonhos ainda Que você quer realizar Você tem alguma coisa Você ainda sonha Em casar Em ser mãe O que passa Pra sua cabeça Esses planos Você tá deixando Deus falar no seu coração Em cada momento Eu sempre tive o sonho De ter uma família Mesmo da forma Que eu vivia antes Eu sempre tive vontade Muito de casar Mas não aconteceu ainda Porque não é a vontade De Deus Mas eu creio E tenho muita vontade De construir uma família Hoje O que você gostaria De De realizar Ainda Não só Do lado pessoal Mas profissional Tem algo que você Que esteja no seu coração? Olha Eu estou no ramo da barbearia E Eu gosto de viver Um dia de cada vez Eu não gosto De me ansiar De pensar muito No amanhã Eu gosto de viver hoje E o foco é o céu mesmo É Se você tivesse que dar Um conselho Para as pessoas Que estão ainda Confusas Com a questão Da ideologia de gêneros Sobre quem elas Nasceram pra ser Sobre se elas É Tem tendências Né A homossexualidade Ou não O que conselho Você daria Para essas pessoas Que estão nos ouvindo Que estão confusas Que já transicionaram Ou não Mas que estão Nesse lugar Que você já esteve Eu digo Para que todos Tenham uma Fidelidade com Cristo Porque Deus Ele é o todo poderoso E ele Pode te ajudar Em tudo que você precisar E Tudo que eu Posso dizer hoje É Crer de todo o coração Que Deus é infalível E que essa vida É muito passageira E que não vale a pena Você viver Para agradar a sua carne Que é tudo ilusão E a nossa morada É nos céus E vale a pena Abrir mão De todos os prazeres carnais Para viver em Cristo Amém 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 Você gostaria De De agradecer Ou de fazer uma oração Por alguém Ou de agradecimento A Deus Por tudo que você Tem vivido Por ele Ter te acolhido Porque ele está sempre ali Para nos acolher Em todos os momentos A gente que dá as costas Agradecer o pastor Antônio Júnior Por estar todo dia Se dedicando A trazer A oração dele diária Que isso é muito importante Foi através dessas orações Que eu tive aquele encontro Com Jesus Agradecer o pastor Flávio Que deu todo O apoio Na minha mudança E Amém E eu quero agradecer você Amém Obrigada a você Pela oportunidade Foi uma honra Estar aqui Quero agradecer Eu nunca imaginei Estar aqui Deus é fiel Ele faz mais Ele não surpreende Sim Mas isso é Em resposta A sua decisão Em resposta As suas orações De sua fidelidade Glória a Deus E eu fiquei Me questionando Senhor Por que eu? Né Você sabe Você nunca imaginava Você estar ali Você recebeu o convite Falei assim Meu Deus Será que eu mereço Estar lá? Né E eu admiro muito O seu trabalho Eu vejo Deus Nas suas falas E eu Tenho um carinho Tão grande por você E o seu trabalho Traz tantas pessoas Né Restaurar vidas Isso é bênção Amém Amém Você é uma bênção Você Viu Jamais Esqueça O quão abençoada Você é Você também Quanto o seu testemunho Pode transformar Tantas vidas Assim como o pastor Antônio Júnior Transformou a sua Você também Amém Você também Porque a palavra de Deus Que sair da sua boca Da sua vida Ela tem poder De transformar Eu até estava conversando Durante a semana Com os clientes Que eu ia estar aqui E tal Eu falei assim Gente Eu sou a pessoa Mais pequenininha Que vai estar lá Saiba que você é grande Porque o Senhor Habita na sua vida E Ele é grandioso Ele coloca a nossa A semente celestial Em cada um de nós É que a gente Quando a gente está perdida A gente se esquece disso E a gente acha Que a gente tem que fazer Coisas extraordinárias E mirabolantes Para a gente Se descobrir E ser diferente De tudo que existe Mas Ele já nos faz Mas Ele já nos faz Diferentes Em cada um Com a nossa essência Já coloca uma essência Divina E eu vejo Deus em você Karina Só pelo fato de eu estar aqui Você não ligar assim Para uma pessoa que não tem fama E uma pessoa humilde E você é benção Você inspira Muitas vidas Que você siga sendo fortalecida Sendo guiada A cada dia Eu oro pela tua vida Susana Que a cada dia O Senhor possa te encher Mais e mais Da presença celestial Que você possa impactar Muitas vidas Com a tua história de fé Com o teu testemunho Que você siga Sendo forjada E preparada Para um novo tempo Que o Senhor ainda vai entregar Em tuas mãos Não se intimide Em falar da palavra dEle Não se sinta pequena Porque o Senhor Ele quanto mais Você deixar que Ele Opere em sua vida Mais Ele irá mostrar Desse poder Então eu vejo Eu vejo o Senhor Te levando ainda Para muitos lugares Eu vejo o teu testemunho Sendo visto por muitas vidas Eu vejo muitas pessoas Ainda sendo salvas Por aquilo que você carrega Pela tua vivência Pelo teu sim Por aquilo que Você diz sim ao Senhor Para que Ele pudesse Te trazer A essência Que Ele plantou Em você Desde o teu nascimento Então jamais se esqueça Que você é valiosa Para o seu Pai Você é valiosa Para esse Deus Que te desenhou De forma perfeita Jamais deixe que a culpa Ao olhar para o passado Te paralise Jamais deixe que o cansaço Ao tentar caminhar Para o futuro Te paralise Porque o Senhor É um Senhor Deus de refrigério De força De alegria Jamais dê ouvidos A voz do mundo Que muitas vezes Clama para tudo Que é contrário Ao que o Senhor Nos ensina Em sua palavra Que a palavra Escrita Na Bíblia Que a palavra De Deus Que transforma Que encoraja Seja O teu guia diário Seja a tua direção Seja o teu escudo Que ela venha Para aplanar Todos os obstáculos Que ainda possam surgir Em sua vida Porque nós estamos aqui Mas nós teremos As pedrinhas Para matar Esses gigantes E as nossas pedrinhas São a palavra de Deus Que muitas vezes As pessoas Colocam de lado E acham Que a gente Precisa ter Aquela armadura Armadura dos homens Mas não Nós com a nossa pedrinha Que muitas vezes É menosprezada Nós com a nossa palavra Com a nossa vida Que muitas vezes Pode ser menosprezada Por aqueles Que se sentem gigantes Ela é poderosa Para derrubar Muralhas Gigantes Obstáculos Ela é capaz De trazer A terra A força celestial E um exército Que luta por nós Que luta Por sua vida Que luta Pela minha vida Que tem lutado Para salvar Toda a humanidade Do pecado Para que todos Encontrem A paz De fato A alegria De fato Que você Continue sendo Essa joia Que está sendo Lapidada E que você Brilhe mais E mais E mais A cada dia Que a palavra De Deus Reflita em sua vida E alcance Muitas vidas mais Muito obrigada Minha querida Obrigada a você Obrigada pelo seu sim Pela sua coragem Pela sua força Obrigada Que você Siga firme Não se esqueça Dessas palavras Não se esqueça Desse Deus Que é tão grande Não se sinta Sozinha nessa terra Porque maior É aquele que está Conosco Ele não desampara Não adianta A gente estar cercado De muitas pessoas Nos aplaudindo Aplaudindo nossos erros E nós não temos O principal O nosso essencial Exatamente E eu admiro você Por decidir Ficar com Deus E tipo assim Você abandonar o mundo No auge da sua beleza Para viver em Cristo Amém Muito obrigada Querida Viu Deus continue Te abençoando E te levando Para muitos lugares Que você continue Sendo essa mulher Sábia Essa mulher Que tem buscado Em Deus O caminho E a direção E que você Cada vez mais Vai estar Florescendo Glória a Deus E suas palavras Façam as minhas Obrigada meu amor Obrigada E vocês meus queridos Que nos acompanharam Leve esse podcast Adiante Leve esse testemunho Adiante Deixe seus comentários Vamos nos fortalecer Em fé Vamos nos fortalecer Na palavra de verdade Jamais se sinta Tão pequeno A ponto de achar Que Deus não te vê Que Deus não te quer Que Deus não te aceita E não quer te alcançar Tudo aquilo que vem Para nos lapidar Para nos forjar Para nos modificar Tudo aquilo que o Senhor faz Para que a gente Reencontre A nossa verdadeira essência É para que nós Tenhamos paz na terra Tenhamos vida Tenhamos ânimo Em nossos dias Então seja encorajada Seja animada Saiba que o Senhor Está à tua espera A espera do teu sim A espera das tuas portas Abertas Para que ele possa se mover Que assim seja em tua vida Que o Senhor possa te alcançar Com essa mão Que vai te trazer serenidade Com essa mão Que tudo pode Que tudo é capaz Por mais que você Se sinta incapaz Quanto mais incapaz Nós somos E reconhecemos Das nossas incapacidades Mais ele é poderoso Para fazer com que As capacidades dele O caráter dele As características De amor Que ele traz Possa mudar As nossas vidas Você já disse sim Para ele hoje Todos os dias Nós devemos optar Nós devemos escolher Nós devemos orar Para nos aproximarmos dele Para ouvirmos a sua voz Para termos certezas Em nossas decisões E não tomarmos caminhos Que não fazem parte Do propósito dele Caminhos que irão nos desviar Busque a palavra A palavra como instrução Como guia Busque a presença de Deus E siga em frente Com perseverança A cada dia Se alimente Do pão que vem do céu E você se sentirá Saciado Pode ter certeza Um beijo no coração De vocês Levem adiante Lembre de deixar Os comentários Se você ainda não tem O livro Mais forte e corajosa O link está aqui Na descrição Para você adquirir o seu Você pode adquirir No site Da Editora Vida E também Nas principais livrarias Aqui eu falo Das minhas orações Aqui eu falo De todos os obstáculos Que eu já enfrentei E que eu enfrento Porém Onde o Senhor Faz com que eu vença Cada um deles Aqui tem palavra de Deus Tem Bíblia Tem exemplos De tantos profetas De tantos discípulos Que também Passaram por coisas Semelhantes Ao que eu passei Ao que você passa Então Seja uma mulher Mais forte e corajosa Seja um homem Mais forte e corajoso Para viver aquilo Que o Senhor tem Para a sua vida São coisas melhores E maiores Do que você imagina Do que você tem buscado Pode ter certeza É só buscar Seguir firme E ter essa decisão Diária Um beijo E até o próximo Mais forte podcast E até o próximo Olá mamãe e papai Procurando no YouTube Mais canais Com conteúdo cristão infantil Já reparou Que apesar de maravilhosos São poucos Os canais cristãos Quando a gente Compara Com a infinidade De outros canais infantis No YouTube Foi por causa Dessa necessidade Que nasceu Chepelitos Um canal de canções infantis Para cooperar Com as famílias Na formação Do caráter de Jesus Na vida das crianças Para nós Será uma alegria Servir a sua família Com as nossas canções Já temos diversos vídeos E estamos lançando Uma canção nova Cada mês Então Nos vemos por lá Ah Não se esquece De se inscrever Em nosso canal E curtir Todos os vídeos Combinado? Deus abençoe o celular E até breve Tchau 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 Tchau